Um acidente entre um carro e um ônibus nos Campos Elíseos foi registrado pela manhã. A batida aconteceu no cruzamento das ruas João Ramalho com Ceará. O ônibus da linha São Sebastião estava na preferencial quando o carro atravessou o pare e colidiu com o coletivo. O ônibus estava lotado, mas ninguém se feriu.